Havendo coro regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde, cumprimentando o senhor deputado Vicente Caro Prezo, vice-presidente dessa comissão, deputado Edilson Massoco, deputado Sérgio Guimarães e deputado Sorato. Eu quero, antes de mais nada, colocar em discussão e votação a ata da reunião ordinária anterior e também da reunião extraordinária anterior, que já foi encaminhada aos gabinetes dos senhores deputados, consulto se há alguma ratificação. Não havendo, coloco por aprovada, senhores deputados que aprovam, permaneça como se encontra, está aprovada. Senhores deputados, eu peço a gentileza daqui, a ciência de vossas excelências, para incluir na pauta um requerimento em função do aniversário de 50 anos do nosso CEPAM, que é o Centro de Pesquisas Oncológicas. Entendo o importante que nós façamos, em nome de todos os membros dessa comissão, uma moção de aplauso. Consulto se há alguma ratificação para que seja colocada na pauta, alguma objeção. Não havendo, vou passar então a análise desse requerimento, para em seguida passar a discussão e votação de parecer de projeto de lei. O presente requerimento, proposto para ser subscrito por todos os membros dessa comissão de saúde, requerem que seja homenageado o Centro de Pesquisas Oncológicas, o CEPAM, que completa no dia 31 de outubro de 2024, cinco décadas de cuidados com o paciente oncológico em Santa Catarina. E considerando que nesses 50 anos, o CEPAM se consolidou com uma referência técnica de qualidade no cuidado humanizado ao paciente com câncer. Um resultado que reflete o compromisso em atender o paciente do SUS com tecnologia e humanização. São características que transformam o CEPAM em uma referência em nosso Estado. Durante os últimos anos, o CEPAM também avançou na questão da qualidade, obtendo a primeira certificação da Organização Nacional de Acreditação, a ONA. O selo garantiu uma chacela externa para os processos de qualidade, proporcionando ainda mais segurança para os pacientes da instituição. Em 2023, o atendimento foi ampliado, registrando um aumento de 29% nas consultas e 23% no número de cirurgias oncológicas. Importante destacar ainda a contribuição do CEPAM com a pesquisa e o conhecimento científico em Santa Catarina. O Departamento de Pesquisa mantém cerca de 23 linhas de pesquisa em tratamento avançado ao paciente. E recentemente foi promovido o terceiro congresso do CEPAM com cerca de 1.700 congressistas inscritos e mais de 150 palestras e mesas redondas. Então, eu coloco em discussão o presente requerimento. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação os senhores deputados que aprovam. Permaneço com 50. Está aprovado esse requerimento. Então, nós vamos encaminhar através do plenário, então, aprovado aqui para constar a assinatura como autoria de todos os membros aqui desta comissão. Discussão e votação de parecer ao PL 414 e a relatoria do deputado Vicente Caropreza. Eu quero, antes disso, avisar e já comunicar aqui de antemão a todas as nossas lideranças, irmã Neuza, que estão aqui para a nossa audiência pública, que será realizada em seguida. Então, logo, encerrarmos aqui esta parte da sessão ordinária. Temos apenas mais um projeto de lei na pauta. Vamos, então, ir com a presença que estamos aguardando também de toda a equipe aí da Secretaria de Estado da Saúde ter a nossa audiência pública. Deputado Vicente Caropreza, vou a silêncio com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Massoco. Bom dia aos deputados que estão nos acompanhando online e a todos presentes e as pessoas que estão acompanhando. Senhor presidente, senhores deputados, é uma responsabilidade muito grande que, que, em suma, terminou aqui na Comissão de Mérito mesmo, de um assunto hoje de conversa cotidiana, de uso cada vez mais frequente, mas também de polêmicas acirradas. Mas, depois de viagens, depois de estudos sobre isso, depois de apelos também, a gente passa a ler o projeto. Relatório e voto ao projeto de lei 414-2021. Disciplina o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol, CBD, pela Secretaria de Estado da Saúde. Autora, deputada Paulinha. Primeiro, relatório. Tratam os presentes autos da proposição legislativa de iniciativa, deputado Paulinha, que disciplina o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol, pela Secretaria do Estado. Listando em seu artigo 2º, uma série de enfermidades que poderiam ser tratadas com esses medicamentos. Foram apensados a esse projeto outros três com a mesma temática. São eles, PL 00723, de autoria Pedro Baldeceira, PL 03323, deputado Vonei Weber, e PL 403 2023, deputado Marquito. A matéria começou a tramitar em 3 de novembro de 2021, sendo designado como relator da Comissão Constituição e Justiça o deputado Fabiano da Luz. Na sequência, antes da votação do parecer do relator, houve pedido de vista de todos os deputados da comissão. Infelizmente, pelo fim da 19ª legislatura, o processo foi arquivado nos termos do regimento. Já na atual legislatura, a pedido da autora, o projeto foi desarquivado e retornou à sua tramitação, sendo designado como relatora na CCJ a deputada Ana Campagnolo, que antes de emitir seu voto, requeriu diligências à Secretaria da Casa Civil e, por meio desta, à Procuradoria Geral do Estado e à Secretaria do Estado da Saúde, para que se manifestassem quanto à matéria. Respostas governamentais, em resumo, nos seguintes termos. PGE opinou pela inconstitucionalidade em sua integralidade. SES, por meio da Diretoria de Assistência Farmacêutica, opinou de forma orientativa, listando algumas sugestões para a melhor execução do projeto. Na sequência, a deputada Ana Campagnolo apresentou voto pela aprovação do projeto de lei nos termos da emenda substitutiva global por ela apresentada. evento 10 da tramitação processual. Essa emenda, a saber, limitava as patologias a serem tratadas com o canabidiol, alinhando o projeto com a resolução 2324-2022 do Conselho Federal de Medicina, que aprova o uso do canabidiol para o tratamento de epilepsias de crianças e adolescentes refratários às terapias convencionais da síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut e no complexo de esclerose tuberosa. Ressalto que essa resolução atualmente está suspensa pelo próprio Conselho Federal de Medicina, conforme a resolução 2.326.2022, de 25 de outubro de 2022. Ainda na CCJ, após novos pedidos de vista, o projeto de lei recebeu voto vista do deputado Sérgio Guimarães, que restou aprovado por unanimidade em reunião realizada 6 de dezembro de 2023, nos termos da nova emenda substitutiva global apresentada por ele e juntada no evento 12, a tramitação processual. Em resumo, essa emenda autoriza o Estado a realizar convênios para a aquisição de remédios à base de cânabis em seu artigo 2º, lista uma série de condições médico-debilitantes, entre aspas, que seriam tratadas como medicamento. Em seguida, na Comissão de Finanças e Tributação, em reunião realizada 24 de abril de 2003, o projeto ganhou relatório e voto do deputado G.C. Lopes, aprovando o projeto nos termos da emenda substitutiva global apresentada pela deputada Ana Campagnolo. Finalmente, aportou nessa Comissão de Saúde, na qual foi designado relator para análise de interesse público da medida almejada, na forma regimentalmente estabelecida. É o relatório. O voto, de acordo com o disposto nos artigos 144, 3º e 209, 3º do Regimento Interno, compete essa Comissão de Saúde a analisar as proposições sobre o prisma de interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividade aludidos no artigo 79 da mesma norma regimental. Nesse sentido, registro que estudei artigos científicos e matérias jornalísticas sobre o tema. Fui à capital federal conversar com a senadora Mara Gabrilli, autora do projeto de lei do Senado 5.511-2023, que dispõe sobre o cultivo, produção, importação, exportação, comercialização, controle, fiscalização, prescrição, manipulação, dispensação e utilização de cânabis, de medicamentos à base de cânabis e de produtos de cânabis para fins medicinais, de usos humano e veterinário, bem como sobre o cânhamo industrial e seus produtos. E altera as leis nº 9782, de 26 de janeiro de 1999, que é a lei da criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e nº 11343, de 23 de agosto de 2006, que é a lei de política sobre drogas. Na mesma oportunidade, acompanhado pelo doutor Marcelo Lemos, presidente do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, estivemos no Conselho Federal de Medicina, conversando sobre o projeto, sobre a nova resolução do Conselho Federal, que está em estudo e que deverá ser publicada nos próximos meses, disciplinando de forma mais atualizada a prescrição do cânabidiol. Em pesquisa pelo país, verifiquei que pelo menos 15 estados já aprovaram leis para distribuição gratuita da cânabis pelo SUS. Estão nesse grupo Acre, Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins. Assim, da análise cabível, como relator, vislumbro que o projeto de lei em referência mostra-se revestido do interesse público e merece aprovação. Contudo, preocupa a redação das emendas substitutivas globais até agora apresentadas, tanto a do evento 10 quanto a do evento 12. E considero que, no Tocantins, a competência estadual, não podemos restringir a aplicação, como também determinar um rol taxativo de possíveis doenças a serem tratadas com medicamentos à base de canabidiol. Então, entendo que compete ao médico assistente saber e prescrever o melhor tratamento ao seu paciente dentre as alternativas existentes nos protocolos médicos, repito, protocolos médicos, respeitando sempre a relação médico-paciente. Da mesma forma, é preciso garantir a qualidade do produto a ser oferecido aos catarinenses, bem como permitir a aquisição desses produtos, tanto de fontes nacionais quanto importadas e a preços acessíveis ao Estado, assegurando, assim, o acesso mais amplo e eficiente a esses tratamentos para a população. Por essas razões, entendo que a nossa legislação deve ser enxuta e não limitante, trazendo apenas as diretrizes da política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos formulativos do derivado vegetal à base de canabidiol no Sistema Único de Saúde, em nível estadual, assegurando que os procedimentos de prescrição e aquisição sejam guiados por critérios médicos e científicos, sem restrições excessivas, garantindo, assim, um acesso mais amplo e eficaz aos tratamentos necessários. Ante o exposto no âmbito desse órgão fracionário, por considerar presente na medida o interesse da coletividade, voto com fundamento nos artigos 144, 6, 3º, 209, 3º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, pela aprovação do projeto de lei nº 414, 2021, nos termos da emenda substitutiva global, que apresento em anexo. Um comentário, senhor presidente. Assim, um projeto, como eu disse para as vossas excelências, um projeto que trata de, vamos dizer assim, um momento de uso desse remédio. Nós passamos na medicina por vários momentos de modas, de situações que, não, esse remédio tem que ser dado para todo mundo, desde unha e gravado até câncer. Então, nós temos que ter cuidado ao prescrever qualquer remédio, não é apenas esse. Para isso, eu, não contente, levei o presidente do Conselho Regional de Medicina, o doutor Marcelo Lemos, que é o diretor do CCR, Centro Catarinense de Rehabilitação, uma pessoa que já foi secretário adjunto da Saúde, com mais de 40 anos formado, e ele nos levou na presença do presidente do Conselho Federal de Medicina. Tivemos uma conversa muito séria, muito longa, e ele mesmo, na hora que ele baixou um decreto, uma portaria do Conselho Federal de Medicina, ele, após apelo de inúmeros médicos no Brasil, reverteu a sua situação. A primeira decisão do Conselho foi altamente restritiva, apenas para duas ou três patologias, mas não é isso que está se vendo na prática do dia a dia, dos benefícios que esse medicamento pode trazer, em outras situações. Por isso, ele, ao mesmo tempo que publicou, revogou a publicação dele, e está em aberto até agora. Ato contínuo, nós fomos no Congresso Nacional, falar com a senadora Mara Gabrilli, Mara Gabrilli, presidente da Comissão das Pessoas com Direito, em defesa dos direitos da pessoa com deficiência, uma cadeirante que capotou o carro, ficou tetraplégica e tal, e ela é a defensora, ela pertence ao PSD de São Paulo. Uma inteligência fora de comum, pessoas preparadas, pessoas formadas, biólogas, dentro do rol de pessoas que estão fazendo esse projeto, e o projeto se assemelha, em parte, com esse. O que é que eu de diferente eu fiz? Eu não restringi doenças. Quem tem que saber o que é bom para qual paciente, é o médico que está vendo. E não apenas... Porque a evolução da medicina é assim. Uma hora aquilo faz mal, outra hora faz bem. E a evolução do aprendizado, das pesquisas, vão fortalecendo ou não o uso de tal medicação. Então, assim, no final, no final do meu relatório, eu insiro um artigo que é o seguinte, o artigo 7. A Secretaria de Estado da Saúde deverá, no prazo de 30 dias, a contar da publicação dessa lei, criar uma comissão de trabalho para implantar as diretrizes dessa política de Estado, que eu acho que é o mais importante a ser feito. Assim, vai ser permitido pela presente avaliação para dar e para prescrever a medicação a quem realmente necessite. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão o parecer ao projeto de lei 0.414-2021, que disciplina o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol pela Secretaria de Estado da Saúde. Não havendo quem queira discuti-lo, antes de colocar em votação, quero apenas, em primeiro lugar, parabenizar o deputado Vicente Caropreso pelo estudo que fez da matéria, deputado, não só se atendo aqui ao que estava no projeto, mas indo verificar, falando com especialistas, indo ao Congresso Nacional e nos trazendo aqui um parecer e um substitutivo que nos dá segurança também para votarmos aqui. Em segundo lugar, pela angústia de pacientes que têm esta possibilidade de receber esse medicamento, como em alguns outros estados já está sendo fornecido. evidentemente que com base nos critérios, como disse o deputado relator, doutor Vicente, pela análise do médico, análise efetiva, técnica daqueles pacientes que podem e devem receber essa medicação. Tenho acompanhado também alguns pacientes que recebem hoje, inclusive pagam valores bastante altos, às vezes até tentando trazer do estrangeiro para diminuir o custo, enfim, é uma angústia bastante. Eu acho que tem que ter realmente um regramento disso, um disciplinamento e, portanto, esse projeto vem em boa hora e com esse estudo apurado, realizado pelo nosso relator, eu tenho certeza que nós estamos votando um projeto que tem sustentabilidade e que é o caminho realmente para esta questão. Então, essa é a minha manifestação. Consulto se há alguma outra manifestação. Deputado Masoco. Bom dia. Bom dia, presidente da comissão, deputado Odisse Areta. Parabenizar sempre pela forma que conduz essa comissão. Dizer para nós que é um motivo de muita alegria poder participar também da comissão de saúde, contribuir, implementar o deputado doutor Caro Preso. Além de ser um grande parlamentar, é um excelente profissional da medicina, colocou muito bem, esclareceu. Isso é importante, então, parabenizá-lo aí pelo trabalho, cumprimentar a Irmã Neuza, que é lá da xuxeria, da São Paulo. Quero aqui cumprimentar também o secretário de saúde, que já se presenta aqui o Diogo. E ao cumprimentar, quero lhe parabenizar pela forma sensata, tranquila, responsável, que vem conduzindo da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, sempre muito comprometido, respondendo a todos os horários. E ao cumprimentar também, quero cumprimentar toda a equipe que ele acompanha aqui, a equipe lá da Secretaria de Saúde, pelo grande trabalho que vem desenvolvendo frente a essa secretaria. Saudar todas as demais pessoas que aqui fazem presentes, os deputados que nos acompanham online, e dizer da alegria de estar participando dessa comissão e de contribuir em todos os projetos. Seria isso a minha fala. Muito obrigado. Continuando a discussão, não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação o parecer ao projeto de lei 414-2021. Senhores deputados que aprovam, permanece como se encontram, está aprovado. Fim da matéria que constava na ordem do dia, agradeço, senhores deputados que participaram da reunião, convido a todos e a todas presentes e que acompanham online também para acompanhar em seguida a nossa audiência pública e que está encerrada a presente reunião. Obrigado. Obrigado.